Olá amiguinhos, eu sou a Vovó Nete e hoje é dia de histórias. Vocês estão preparados para a história de hoje? Porque hoje tem uma história muito legal. A história de hoje é o Pinóquio. Mas vocês já sabem, antes da história começar, você precisa deixar o joinha. Porque assim eu sei que você gostou da história e volto para contar mais. Então vocês estão preparados? Porque a história vai começar. Era uma vez um senhor que se chamava Gepeto. Ele era marceneiro e trabalhava fazendo muitos brinquedos de madeira. Só que ele tinha um sonho, ele queria muito ter um filho, porque ele se sentia muito sozinho. Mas ele não era casado, então ele não tinha ninguém. Um certo dia, ele encontrou uma madeira bem bonita e resolveu fazer um boneco. Mas não era boneco qualquer, era uma marionete. Neste dia, ele fez a marionete mais linda de todas. E ele ficou tão cansado, mas tão cansado já era tarde. Então ele resolveu descansar. Naquela noite, apareceu na janela, lá no céu, uma linda estrela cadente. Então Gepeto resolveu fazer um pedido. Ele pediu para a estrela um filhinho para ser companheiro dele. Mas ele não acreditou muito nessa história de estrela, não. E foi descansar. Naquela noite, apareceu uma fada. Será que foi a estrela? Vocês não vão acreditar. Aquela fadinha ouviu o pedido do Gepeto. E ao encontrar a marionete, ela resolveu fazer uma surpresa. Ela transformou a marionete em um menino. Vocês não imaginam como ele ficou bonitinho. De repente, o Gepeto ouviu um barulho e acordou assustado. Ele procurou, 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 mas não tinha ninguém. De repente, ele ouviu uma voz de criança vindo lá do balcão. Gepeto levantou e começou a olhar para todos os lados. Da onde vinha aquela voz? Tinha alguém na casa dele. De repente, ele tomou um susto. Era o boneco. Ele estava conversando e estava se mexendo de verdade. Ele ficou muito assustado. O que estava acontecendo? Mas aí, ele se lembrou do pedido. E ficou muito, muito, muito feliz. Porque agora, ele tinha uma companhia. Mas e agora? Um boneco de madeira teria que ter um nome. Então, ele chamou o boneco de Pinóquio. Pinóquio estava tão feliz, tão feliz. Os dois começaram até a dançar juntos. E rolaram a noite conversando. No dia seguinte pela manhã, Pinóquio pediu para ir à escola. Pois ele achava que o menino deveria ir à escola. Gepeto ficou muito preocupado. Mas ele tinha razão. O menino deveria frequentar a escola. Pois é muito importante. Então, ele pegou suas economias e resolveu comprar os livros para Pinóquio. No dia seguinte, Pinóquio estava muito contente. Afinal, era seu primeiro dia de aula. Ele iria fazer muitos amigos. Gepeto então disse a ele, vá direto para a escola e não converse com estranhos. E lá foi o Pinóquio, todo feliz e saltitante. No caminho da escola, apareceram dois animais estranhos. Um gato e uma raposa. Eles então perguntaram para o Pinóquio, aonde você vai, garotinho? E o Pinóquio respondeu, eu estou indo para a escola. A raposa começou a rir, rir, rir e falar, que escola nada. Eu tenho um lugar muito mais interessante. O Pinóquio então disse, não, eu preciso ir para a escola. Hoje é meu primeiro dia de aula. O gato então olhou para ele e disse, onde eu posso te levar? É muito, muito, muito mais legal que a escola. Deixa a escola para amanhã. O Pinóquio ficou curioso, pensativo e não resistiu. Lá foi o Pinóquio atrás do gato e da raposa. Eles chegaram num lugar que parecia um teatro. Pinóquio nunca tinha visto aquilo e ficou encantado. Quando ele entrou, viu muitos bonecos parecidos com ele, que dançavam e cantavam. Ele ficou apaixonado. Mas o que Pinóquio não esperava era que o dono daquele teatro era um homem muito malvado. Quando ele viu Pinóquio que conversava, se mexia, ele se encantou e fez uma proposta para Pinóquio. Ele disse para o Pinóquio ir lá trabalhar com ele e que daria muito dinheiro para o Pinóquio. Pinóquio pensou, nossa, mas eu poderia levar dinheiro para Gepeto. Ele é tão pobrezinho. Nós teríamos mais coisas. E ficou pensativo e prometeu voltar no outro dia. Chegando em casa, Gepeto correu para ver como Pinóquio estava e como tinha sido seu primeiro dia de aula. Pinóquio ficou pensativo. O que ele iria falar? Pensou, pensou, pensou e teve que contar uma mentira. Disse que tinha amado a escola, os amigos e tinha sido um dia muito legal. Naquele mesmo instante, enquanto Pinóquio mentia, o seu nariz começou a crescer. O Gepeto ficou espantado. Que estranho! Essa madeira que eu fiz, o boneco, será que ela estica? Naquela mesma noite, a fadinha voltou a aparecer e perguntou para o Pinóquio por que o nariz dele estava crescendo. Pinóquio ficou envergonhado, mas confessou. Contou para a fadinha que tinha mentido. A fadinha disse para ele que era muito feio mentir e que ele não poderia fazer aquilo, porque senão ele nunca iria se tornar um garoto de verdade. Pinóquio pediu perdão e disse que nunca mais iria fazer aquilo. Então, a fadinha resolveu dar uma chance para o Pinóquio e diminuiu novamente o seu nariz. Mas ela disse que deixaria com ele a consciência, que era um grilinho. Ele seria a consciência de Pinóquio. Ele iria acompanhar o Pinóquio e não deixar o Pinóquio fazer mais coisas erradas. Pinóquio então foi descansar, afinal no dia seguinte tinha aula e dessa vez seria o seu primeiro dia de aula mesmo, né? O Pinóquio dormiu quando acordou, foi feliz da vida para a escola, só que dessa vez com uma companhia, a sua consciência. No meio do caminho, quem estava lá? Sim, aqueles dois de novo, a raposa e o gato, foram correndo encontrar Pinóquio. Eles logo já foram tentar convencer Pinóquio que aquele dia seria muito mais legal. Pinóquio estava certo que aquele dia ele ia para a escola. Mas depois de um pouco de conversinha, lá foi Pinóquio novamente a outro caminho, que não era a escola. O grilo falante tentava a todo momento convencer Pinóquio que não era uma boa ideia, mas o Pinóquio nem ouvia. Chegando lá, ele viu novamente aquele monte de bonecos se apresentando e ficou encantado. Pinóquio aceitou a proposta do dono do teatro, começou a trabalhar com ele e todos os dias, em vez de ir para a escola, ia para o teatro. E assim foi mentindo, mentindo, mentindo para Gepetto. Quando ele mentia, o seu nariz crescia. O nariz dele já estava chegando do outro lado. Aquele dia era dia de Pinóquio receber o seu primeiro pagamento. E na hora que Pinóquio foi conversar com o dono do teatro, sabe o que ele fez? Ele prendeu o Pinóquio e não deixou mais o Pinóquio voltar para casa. A consciência, que era o grilo, falou, eu te avisei Pinóquio, e agora como vamos sair daqui Pinóquio? Enquanto isso, o senhor Gepetto estava muito preocupado. Aonde estava Pinóquio, pois já estava ficando tarde e nada de Pinóquio aparecer. Ele começou a procurar por todos os lados e ninguém tinha visto Pinóquio. Ele perguntou para os vizinhos, para todos os amiguinhos e ninguém tinha visto Pinóquio. Enquanto Gepetto procurava Pinóquio por toda a cidade, lá no teatro o dono prendia Pinóquio em uma gaiola. Pinóquio ficou tão triste, tão triste, e de repente a fadinha apareceu novamente para o Pinóquio. Pinóquio estava muito envergonhado e contou tudo para a fadinha o que tinha acontecido. Mas dessa vez, a fadinha não iria ajudá-lo não, porque ele precisava fazer por merecer. O dono do teatro pegou a gaiola e levou para bem longe. Ele levou Pinóquio para um lugar onde tinha muitas outras crianças. Mas vocês não imaginam como elas eram. Elas tinham orelhas de burro, rapinhos de burro e até zurravam como burro. Aquelas crianças eram crianças que não iam para a escola, não gostavam de estudar e viraram burrinhos. Pinóquio ficou apavorado, porque quanto mais o tempo passava, mais igual aqueles burrinhos ele ficava. Enquanto isso, bem distante dali, estava Gepeto, à procura de Pinóquio. Ele procurou, procurou e não encontrou. Então o único lugar que ele ainda não tinha olhado era no mar. Ele pegou o seu bote e foi navegando para tentar atravessar a cidade. Mas no meio do caminho ele encontrou uma baleia gigante. Ela tinha uma boca enorme e ela engoliu Gepeto junto com o bote e tudo. Pinóquio estava tão arrependido, ele precisava sair dali, contar tudo para Gepeto, pois ele queria ser um bom menino. Ele conseguiu escapar e foi correndo para sua casa. Mas chegando lá, não encontrou Gepeto. Começou a procurar, procurar, procurar e ficou sabendo que ele tinha pegado um bote. Pinóquio foi correndo para o mar atrás de Gepeto. Começou a nadar, a nadar, a nadar, quando de repente ele viu a baleia. Aquela baleia gigante abriu a boca e também comeu Pinóquio. Quando chegou lá dentro da baleia, Pinóquio viu quem estava lá. Era Gepeto, ele estava vivo. Gepeto ficou tão feliz em encontrar Pinóquio. Eles se abraçaram, se abraçaram muito, mas agora eles precisavam de um plano. Como eles iriam sair de dentro da baleia? Pensaram e resolveram fazer uma fogueira. Não me pergunte como, mas eles conseguiram. A baleia então sentiu o cheiro da fumacinha e deu um espirrão. Quando ela deu um acham, eles saíram pelas ondas e conseguiram escapar da baleia. Pinóquio e Gepeto então voltaram para casa. Eles estavam muito felizes. Pinóquio se arrependeu muito do que tinha feito. Se arrependeu de todas as mentiras e contou toda a verdade para Gepeto. Enquanto ele contava a verdade, a fadinha apareceu novamente e viu que ele realmente estava arrependido. E que ele realmente era um bom menino. Ela então aceitou o pedido de Pinóquio e transformou ele em um menino de verdade. Pinóquio agora não era mais de madeira. Ele era um menino lindo e muito inteligente. Pinóquio e Gepeto ficaram muito, muito, muito felizes. Gepeto estava radiante. Afinal, agora ele tinha um menino de verdade. Eles ficaram muito, muito felizes. E no dia seguinte, o Pinóquio foi para a escola de verdade. E ele ficou um menino muito inteligente. E assim, eles formaram uma família muito feliz. Vocês gostaram da história, amiguinhos? Porque eu amei. A história do Pinóquio é muito legal. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho e venha ser um inscrito também. Aí você vai poder ver essa e outras histórias que a gente conta para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!